Nem você mesmo sabe o que é capaz de fazer, de tudo o que pode conquistar. Eu nunca imaginei que em um ano eu conquistaria tudo isso. Foram várias sementes que plantei ao longo de meses para que minha colheita fosse maravilhosa. Eu agradeço a Deus por ter me dado saúde para trabalhar e a todos que confiaram no meu trabalho. Sem vocês, nada disso seria possível. Janeiro de 2022 Comecei a usar meu Instagram para falar sobre design gráfico. Fiz um ensaio profissional para atualizar minhas redes sociais. Em 24 de janeiro eu atingi os primeiros mil inscritos do canal. E no mesmo dia atingi os primeiros mil seguidores no Instagram. Trabalhei muito no desenvolvimento de uma identidade visual. Fevereiro de 2022 Em fevereiro comecei atingindo as duas mil horas de exibição do canal. O Alisson Pavlach do Photoshop para Iniciantes me notou e me convidou para gravar o curso em coprodução. E vocês nem sabiam disso nesse momento. Adquiri minha primeira câmera para gravar os vídeos. Fui convidada para fazer uma live com os meninos do design em dobro. Atingi dois mil inscritos no canal. E também as três mil horas de exibição. Fazia muita e muita gambiarra para poder gravar os vídeos. Trabalhei muito no desenvolvimento de mais uma identidade visual. Fui convidada também pela Adobe Brasil para ministrar um webinar. Infelizmente ele não aconteceu por conta da guerra. Comecei a trabalhar muito na produção de conteúdo. No finalzinho de fevereiro eu atingi quatro mil horas de exibição e três mil inscritos. Pronta para monetizar. Março de 2022 Logo no dia primeiro eu fui aprovada para o programa de parcerias do YouTube. Cortei 22 centímetros de cabelo e doei ao hospital de câncer infantil. Adquiri um tripé para não precisar mais de tanta gambiarra na hora de gravar. Comecei a organizar um Startup Weekend na minha cidade. Em 18 de março a cartinha do Google AdSense chegou na minha casa. Abril de 2022 Sofri de cólica renal e continuei trabalhando porque nesse meio tempo eu criava conteúdo para o YouTube, Instagram, preparava as aulas do curso e atendia clientes. Adotei mais um gato. Atingi dois mil inscritos no Instagram. Muitas e muitas gravações. Foi insano dar conta de tudo. Cheguei a cinco mil inscritos no canal. Fiz meu aniversário de 23 anos. Maio de 2022 Começou a todo vapor com muitas gravações de aula e vídeos para o canal. Atingi seis mil inscritos no YouTube. Fiz uma live no Instagram sobre prospecção com uma amiga. Trabalhei firme na divulgação do Startup Weekend. Mentorei sobre marketing pessoal. Trabalhei muito gripada novamente. E atingi sete mil inscritos no canal. Participei de uma live de divulgação do Startup Weekend. Fechei meu mês fazendo o evento. Junho de 2022. Parei de atender clientes de design gráfico, pois eu não estava dando conta do YouTube e gravação de aulas. Foi a decisão mais difícil que tomei no ano, pois precisei trabalhar por meses praticamente sem dinheiro. Gravei muito, passei dias e dias com a voz rasgada. Atingi oito mil inscritos no canal. Comecei a trabalhar na captação de leads. Passei vários finais de semana trabalhando. Chegava a gravar seis, sete, oito vídeos em um dia só. Atingi nove mil inscritos. Julho de 2022. Atingi três mil seguidores no Instagram. E atingi também dez mil inscritos no canal. Fiz mais um ensaio fotográfico para comemorar. Esqueci de contar, mas tudo isso estava acontecendo enquanto eu fazia minha faculdade presencial junto. Depois de seis meses trabalhando no curso, eu consegui finalizar. Agosto de 2022. Participei do Startup Summit em Floripa. Isso tudo preparando um lançamento sozinha. Revelei para vocês o projeto secreto. Start Graphic nasceu. Atingi quatro mil seguidores no Instagram. Divulguei a live de lançamento. Despertar Designer. Sonhei muito com editor de vídeo nesse momento, pois eu fazia tudo sozinha. Falhei muitos vídeos no canal, porque eu não dava conta de tudo sozinha. Fui num show do Felipe Red. Atingi mil leads na base em apenas dois meses no orgânico. Fiquei muito nervosa com o lançamento. A Masterclass Despertar Designer foi feita. E foi um sucesso. Eu esperava ter um aluno no dia do lançamento. E foram doze alunos. E no dia seguinte, mais dezesseis alunos. E foi aí que eu entendi que todo esforço de meses valeu a pena. Setembro de 2022. Em setembro, mentorei sobre design gráfico para os cinco primeiros alunos. Comecei uma identidade visual e uma minissérie no canal. Comprei um braço articulado para acabar com a gambiarra de vez. Mentorei sobre YouTube. Batei 20 mil inscritos no canal. Trabalhei meses com um celular horrível, porque eu não podia comprar um novo. Porém, o meu celular antigo simplesmente parou de funcionar. E aí eu fui lá e comprei um novo. Fui convidada pela MD Brasil para dar entrevista. Planejei os vídeos do canal até janeiro. Outubro de 2022. Um mês de curso e recebi 69 alunos. Deleguei a primeira tarefa da minha empresa. A edição de vídeos. Gravei muito para começar a adiantar a agenda do canal. Trabalhei muito em uma identidade visual. Atingi 22 mil inscritos no canal. Muitos trabalhos da faculdade acontecendo. Comecei um novo hobby. Produção de velas aromáticas. Novembro de 2022. Estruturei a Black Friday do curso. Finalizei a identidade visual da minissérie. Focamos na produção de vídeos do canal para dezembro. Participei do quadro Analisarte do Photoshop para iniciantes. Atingi 23 mil inscritos no canal. Muitos e muitos trabalhos da faculdade. Tive mais de 90 novos alunos neste mês. Dezembro de 2022. Gravamos os vídeos de janeiro para o canal. Trabalhamos na construção de novidades para o canal. Finalizei a minha faculdade e entramos de férias. Mas a história não acaba por aqui. Que venha 2023. Feliz ano novo.